Eu ouvi-vos entrar. Preciso de falar com vocês. Sobre o que viram ontem na praia? Já lhes contaste? Uhum. Na minha opinião, estamos esperando tráfico de droga. Esperaste um local de lição para este tipo de operações. Calma, não nos vamos precipitar. Pode não ser droga. Achas? Diga uma coisa, o que é que os homens descarregaram do barco? Pacotes? Não. Eram caixas. Mas afinal de contas, o que é que vocês acham que era? Ainda é muito cedo para responder a isso. Seja como for, nós vamos tentar descobrir e investigar o que é que se anda a passar, ok? Bem, vão nos mantendo informados então. Claro. Só mais uma questão. O que é que vocês dois estavam fazendo na praia aquelas horas? Então, eu fechei o bar e fui dar uma volta até à praia. Estava uma noite linda. É, e eu saí para passear e encontrei a Ana. Ficámos à conversa. Ficámos à conversa.